Já viu uma coisa muito legal e ficou com aquela vontade de ter um igualzinho só pra você? Um fã dos Vingadores que alguma vez viu aquela máscara altamente tecnológica do Homem de Ferro e não ficou com vontade de ter uma daquelas pra usar, com certeza não é um fã raiz. E você sabia que existem inúmeras coisas que os próprios fãs criaram muito maneiras que qualquer pessoa na face da Terra iria querer ter em casa? E hoje a gente separou somente as melhores, só pra mostrar pra você. Então pega a pipoca, chama seu super-herói favorito e vem com a gente, que tá começando mais um Team Vídeos! Esse garoto do Vietnã é um super fã de desenhos, tanto de animes como de desenhos da Marvel. E ele simplesmente criou uma coleção de artes de personagens super legais e muito bem feitos em madeira. Ele já fez o Vegeta de Dragon Ball Z. O miserável é um gênio! Já homenageou Demon Slayer e até Ataque on Titan na mesma obra. E ainda fez uma pra um dos piores inimigos do Homem-Aranha, o Venom. Eu queria nunca ter te conhecido! Aqui pra você, ó! A riqueza de detalhes é simplesmente incrível. Até mesmo Optimus Prime de Transformers, o Despertar das Feras, ele já fez. Simplesmente demais! Você já ouviu falar em arte minimalista? É o tipo de arte que é feita bem pequena que às vezes você precisa de uma lupa pra poder ver. Pois é, tem um russo chamado Salvat Fidai, que simplesmente consegue fazer tudo o que você pode imaginar esculpido no grafite de um lápis comum. Puxa vida! Incrível! Ou na cera de um lápis de colorir. Nesses exemplos aqui você pode ver uma peça feita do Homem-Aranha e essa outra do Asa Noturna. E eu tenho que dizer, as duas ficaram muito iradas! Com toda certeza, a Mulher Maravilha é uma das personagens mais poderosas de todo o universo de heróis da DC. Além disso, ela é muito inteligente e sábia. Então, nada mais justo que receber várias homenagens. Como a que os desenhistas japoneses fãs da Princesa Diana fizeram, eles realizaram alguns pôsteres em versão anime dela. Além de uma versão da Hello Kitty como Mulher Maravilha. E também uma versão da boneca Lika-chan como Princesa Diana, que é como se fosse a Barbie do Japão. Essas também ficaram muito legais. Se você acompanha a saga de Ash que tá há mais de 20 anos caçando pokémons sem envelhecer um único dia sequer, com certeza vai curtir essas pequenas obras de arte. K-Craft 7. Essa fã do desenho faz simplesmente obras incríveis de pequenos monstrinhos de bolso com um pouco de material de algum tipo de tecido, linha, algumas agulhas e muita criatividade. Ela fez com perfeição o Pikachu, Charmander e até mesmo vários outros monstrinhos. Cara, isso é legal demais! Se tem uma coisa que todo mundo tem curiosidade em saber, é como seria o mundo se os dinossauros existissem nos dias de hoje. Como nós podemos ver na franquia Jurassic Park e Jurassic World. E foi a mesma coisa que pensou um jovem artista de somente 19 anos chamado Gabriel Giunta. Ele cria personagens e esculturas só utilizando cola, resina, papelão e garrafas plásticas usadas. Só coisa boa, só coisa boa. E o resultado é absolutamente incrível. Como esse Velociraptor inspirado em Jurassic World. Parece que a qualquer momento ele vai começar a se mexer e correr atrás de você. Sem dúvidas, muito lindo. Até mesmo a personagem Neytiri de Avatar ele faz. Temos também essa artista incrível do Vietnã, chamada Le Daipat, dona do perfil Pat Nailart. Que simplesmente consegue desenhar em unhas postiças qualquer personagem que você possa imaginar. Ela fez uma homenagem ao Luffy de One Piece e ao Ace, seu irmão. Mas com certeza essas aqui do Homem-Aranha foram as melhores. Olha como isso tá sensacional! Deu até vontade de comprar uma dessas pra dar de presente pra minha namorada. Eu só não sei se ela ia usar. Bimo é um dos personagens mais amados de Hora de Aventura. O design do personagem definitivamente é inspirado em um Game Boy daqueles que muitos eram viciados em jogar na infância. Atualmente o Nintendo Switch cumpre a mesma função dos Game Boys antigos. Agora imagine se fosse possível mesclar os dois. Você iria querer? Foi exatamente isso que a Stand Suite fez. A loja criou um suporte idêntico ao Bimo, pra que você possa jogar o seu Nintendo Switch. Muito, mas muito legal! Já pensou você tá no banheiro e ninguém mais, ninguém menos que o próprio Batman tá lá pra te entregar o papel higiênico? Quando exatamente você ficou maluco? Irado, não é? E é exatamente isso que acontece se você tiver um porta-papel higiênico no Cavaleiro das Trevas de Gotham City. Como esse. Me dê, papai! Mas isso não é exclusividade do Batman não, porque existem outras opções como esse do Lego também, que é muito maneiro. Se você tiver uma impressora 3D, pode fazer você mesmo um desses na sua casa. Shut up and take my money! Ainda falando de games, temos esse outro obcecado por jogos, assim como muitos de nós, que criou uma coisa totalmente inovadora e maravilhosa. Ele fez um projeto e ele mesmo imprimiu em uma impressora 3D um suporte pra joysticks pra Nintendo Switch. É impressionante! Ao mesmo tempo que dá pra colocar uma lata bem no meio do suporte. Muito criativo! Se alguém te disser que você pode fazer arte com qualquer coisa que seja, nunca duvide! Valeriano Fática com certeza é uma prova viva disso. Ele faz os mais diferentes personagens de anime em uma saborosa e suculenta melancia. Desde Tenso Man, até mesmo ao Ryuk, o Shinigami de Death Note. Será que ele ainda adora comer maçãs mesmo sendo feito de melancia? Se eu tivesse uma obra de arte dessa, sinceramente, não sei se eu ia ter coragem de comer não. É perfeito demais! Se você tá curtindo o vídeo e todas essas obras sensacionais, comenta aqui embaixo. Hashtag arte! É sério, os fãs não têm limites. Principalmente se eles forem artistas com dons incríveis. E esse é exatamente o caso do perfil do TikTok Sandpainting. Que recria os mais diversos personagens de desenhos animados usando uma bela combinação de areia colorida, um frasco de vidro, uma pequena ferramenta feita com arame e muita habilidade. Ele recria a clássica pantera cor-de-rosa, a Peppa Pig e até mesmo o lindo e fofo Pikachu. Shippa Insta é um carpinteiro do Japão que é responsável por criar muitas obras de arte com madeira. E a especialidade dele, sem dúvidas, é em Mario Bros. Ele tem verdadeiras obras-primas, como Toad, Koopas e vários outros personagens da franquia de games mais famosa de todas. Maravilhoso! Pô, eu quero uma dessas no meu quarto. Já que falamos do Super Mario, quem não se lembra daquela fofinha e depressiva Lumali que tava presa com o Luigi? Quando a gente olha pra ela, não dá vontade de ter uma em casa? Sim! Um designer chamado Juan Pablo Tavera, dono do perfil JP3D do Instagram, desenvolveu e imprimiu uma modelo simplesmente idêntica da pequena Lumali. Tem a versão dela livre, mas também tem a versão dela enjaulada. Tá saindo da jaula o moto! Que simplesmente é a minha preferida. Por mais que ela seja linda, não deixa de ser um pouco assustadora, né? Você realmente achou que a gente não ia ter nenhuma arte que falasse do Bob Esponja hoje? Se pensou que sim, você se enganou. Felix Samper é um artista que faz obras surreais, utilizando papel recortado e colado pra dar um efeito impressionante a elas. Como se elas pudessem simplesmente serem esticadas. O que na verdade é somente o papel sendo movimentado e colocado de volta. E ele fez uma dessas simplesmente com a esponja do mar mais amada de todos os tempos. O bom e velho Bob Esponja Calça Quadrada. Cara, isso ficou muito animal! Quer dizer, esponjal. Ah, que graça! Você é bem engraçadinho. Se tem uma coisa que é difícil é achar bons cosplays de Cavaleiros do Zodíaco. O anime da década de 80 e 90 é um dos mais aclamados no Ocidente. E tem uma verdadeira legião de fãs fiéis ao redor do mundo. A Toei até mesmo encomendou uma série de armaduras dos Cavaleiros de Ouro em tamanho real na prévia de alguns lançamentos do anime. Que ficaram simplesmente incríveis. Mas existe um rapaz do Equador chamado Lindau Dark. Que consegue fazer algumas das melhores armaduras do grupo de elite dos defensores de Atena. E o melhor de tudo, ele faz tudo artesanalmente. Realmente é uma habilidade e tanto. Se você gosta de games, com certeza vai adorar essa criação. Esse super fã de jogos simplesmente ganhou um santuário do seu amigo com consoles de vários modelos e idades. Em um cômodo da sua casa. Incluindo até mesmo dois arcades. Com certeza isso é uma coisa que qualquer pessoa que ame ter seu espaço para jogar games, adoraria ter em casa. Já pensou estar bebendo café na sua xícara preferida, queimar a língua e depois perceber que era uma xícara com Charmander? Pois é. Anna Ellis, dona do perfil Habit Room Art do Instagram, pode ser a responsável por isso. Essa artista cria suas próprias canecas de cerâmica. E em muitas delas acrescenta lindos detalhes de personagens de desenhos animados. Como o Pokémon. O que dá uma exclusividade incrível para suas peças de arte. Eu ia querer uma coleção completa dessas. Essas foram coisas incríveis que foram feitas por fãs que todo mundo gostaria de ter em casa. Comenta aqui embaixo qual delas você mais gostou de ver. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!